Olá, eu sou o Papo Esporte TV de volta para falar agora da seleção de remanso. Como pode um treinador que mudou a cara de uma seleção e de uma hora para outra, ele foi demitido? Val Guedes vai contar essa história para você. É isso aí, Neymar Guedes, meus caros leitores da Supapo Esporte, a história do itinerolandense Eakim Neymar Guedes. O cara que mudou a cara do futebol de remanso. Ninguém conhecia remanso no futebol de remanso. Não sei se você vê, é a terceira participação da seleção na competição. E Eakim foi para lá em 2014. E mudou, viu? Começou a fazer um trabalho e lá ninguém conhecia o que era intermunicipal. Apesar de remanso fazer parte da Bahia, Neymar Guedes, ele disputa competições lá em Piauí. Mas para falar um pouquinho da história desse rei tirolandense, que mudou a cara. Em 2014, na estreia do itinerol municipal, a seleção já começou realmente espetacular. Ele ligou as seleções com o Cipó, que estava dando em goleada. E Eakim realmente foi o cara que revolucionou o futebol aí de remanso. Em 2015, foi o grande feito desse rei tirolandense. Passou pela primeira fase, eliminando a seleção do Sônio Mairi. Depois eliminou Itaberaba, numa partida espetacular. Perdeu dentro de casa e venceu realmente fora. E naquela partida que até hoje entrou para a história. Eakim, Neymar Guedes, comandando a seleção de remanso, dentro do estádio Vandão, eliminou a nossa seleção, a seleção com o interesse. Venceu por 3x0 lá em remanso, um esquema realmente espetacular, com três atacantes. Quando foi em Coité, ele mudou o esquema, colocando apenas um homem, um homem no ataque. Com quatro homens no meio, dois ali fazendo aquele setor de maracação. E dois e quatro atrás conseguiu realmente segurar Coité, eliminou Coité dentro do Vandão. A seleção de remanso chegou longe no intermunicipal, entrou para a história. E Eakim foi eleito, Neymar Guedes, o treinador destaque do intermunicipal 2015. Mas a pior coisa aconteceu. Como o treinador, que fez um trabalho desse tipo, desse jeito, mudou a cara da cidade, todos começaram a se apaixonar pelo intermunicipal, só que eles foram mentindo. Eakim não é mais o treinador da seleção de remanso. O cara agora é preparador físico. E o novo treinador estreou, já esta semana, um amistoso. Levou nove, como você frisou naquela matéria anterior. E a história desse retirolandense é uma história espetacular. Que tem passagem pelo futebol realmente paulista, competições aí em São Vicente. Participou da Copa Sul pela seleção de Pietã. E esteve no Cocisal em 2013, à frente da seleção de Retirolandia. Também esteve fazendo parte do time de Juazeiro. Um cara que tem um currículo invejável no futebol profissional. E agora emprestando seus serviços no futebol realmente amador. Agora eu pergunto a você aí. Se eu sou bom na comunicação, se você é bom na comunicação, se estão fazendo um trabalho espetacular, eu acho que você está fazendo um trabalho bom. Já começou bem, não posso demitir você, porque as pessoas não te falam de você, não é isso? Verdade. O que aconteceu com o Equinho? O Equinho está dentro do elenco, do plantel, mas não é o treinador da seleção de Anácio. Eu pergunto a você, né, Maguez? Quem foi que tirou o Equinho? Você tiraria ele? Jamais. Se você fosse o presidente da Liga de Rimbans, se você fosse torcedor, torcedora, você reivindicaria a volta para o Equinho? Com certeza. O treinador que ganhou, meu irmão, um título, destaque do Intermunicipal. Rimbans, desconhecidamente, que o futebol amador da Bahia entrou para o cenário baiano graças ao trabalho desse vídeo, tirou uma vez aqui, mas que não é mais treinador de Rimbans. Eva Guedes, hoje é só mais dizer que brincadeira. Olha, se eu tivesse um cartão vermelho aqui, eu daria um cartão vermelho para a Liga de Rimbans. Por esse efeito realmente negativo, treinador que chegou onde chegou. Na história do futebol, só vocês conseguiram algo que talvez não consiga mais, viu? Só se conseguir o título, ganhar de coitê uma seleção quatro vezes pelo Tia Nelma. Rimbans conseguiu eliminar a seleção de coitê naquele jogo que até hoje, meu amigo, não dá para acreditar. Será que ele ficou no esquecimento? É, pode até ficar no esquecimento, mas as imagens, Nelma, as imagens mostram e eu acho que todos ainda vão pedir a volta de Rimbans na seleção de Rimbans. Foi embora? É, vamos torcer, né? E torcer para que Rimbans faça um bom trabalho aí. Dizem que perdeu de nove, realmente, nesse amistoso, mas não quer dizer nada, né? Mas foi de lavada. Que lavada, viu? Que lavada. Gente, um forte abraço, eu fico por aqui, mas prometi não voltar com mais informação, né, Nelma? Com certeza. Até uma próxima para você e tchauzinho. Tchau, gente. Temos tal 2016 aqui na Sufá-Fost. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fim de partida. A seleção coitense está fora do intermunicipal. Não conseguiu reverter a situação e o grito, eu acredito, não funcionou. A equipe venceu por 2 a 0, mas não foi o suficiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.